E se Bardock fosse para Dragon Ball Clássico Parte 2? Quando Radix chega à Terra Bardock vai até Goku perguntar se ele sabe de algo que eles possam usar para treinar. Então Goku fala sobre um ser muito sábio que habita na Terra chamado Kamizama. Então os três vão até Kamizama e então o Kamizama leva Goku para treinar com o Sr. Kaió. E Bardock e Radix chamam Verdita e Nappa para vir à Terra. Então depois de um tempo Goku volta para a Terra e vai até Namekosei que era onde estava Frieza. Lembrando que Bardock tem 25 mil de poder de luta. Então Goku pede para o pai de Bulma fazer uma nave espacial com a gravidade aumentada 100 vezes. Então Radix, Nappa e Vegeta vão com suas naves. Mas Goku e Bardock vão na nave de gravidade. Quando Vegeta chega em Namekosei e Radix eles vão procurando as esferas do dragão. E encontram três esferas. Quando então eles encontram a nave de Frieza. Eles roubam as esferas. Faltando só uma. Quando Frieza vê que as esferas sumiram. Ele manda Zarbom e Dodiria até o Saiyajins. E então eles os encontravam e derrotam o Saiyajins. Então Verdita faz uma lua artificial. E se transforma em Uzaru junto com Radix e Nappa. Com isso eles matam o Zarbom. E Dodiria então. Frieza chama as forças especiais de Nioh. E então quando Goku e Bardock chegam a Namekosei e Goku está com 90 mil de poder. E Bardock está com 300 mil de poder. Então as forças especiais de Nioh. Chegam a Namekosei e Frieza manda. Eles irem até o Saiyajins. Então chegando lá gordo. Paralizar Radix e Nappa. Então Verdita corta sua cabeça. Então eles lutam contra Botter. Botter os derrota. Então Bardock e Goku aparecem lutam. E Bardock mata Botter. E Goku derrota recome. Quando o Genioh vai trocar de corpo com Goku. Bardock o mata. Eles vão até Frieza. Então chegando a Frieza. Bardock luta contra Frieza. O derrotando. Então Frieza passa para a segunda forma. Derrotando Bardock. E o deixando semi morto. Quando então Goku dá uma semente dos deuses para Bardock. Que sofre um Zenkai. Ficando com 30 milhões. E começa a derrotar Frieza. Então o Frieza passa para a terceira forma. Mas Bardock continua o derrotando. Então Frieza passa para a sua forma final. Então ele começa a derrotar Bardock. Então Bardock se lembra dos seus amigos. E do seu planeta. E se transforma em Super Saiyajin. E começa a derrotar Frieza. E então Frieza lança um golpe no planeta. E diz que em 5 minutos o planeta vai explodir. Então ele pede para que todos fujam. Então todos fogem. Bardock luta contra Frieza. Do mesmo jeito que lutou contra a Chilede. Então depois de matar Frieza. Ele pega uma nave espacial e foge. Essa é a parte 2 da minha teoria de o que aconteceria. Se Bardock fosse para Dragon Ball clássico.